Mateus capítulo 8 versículos de 1 a 3 Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso aproximando-se adorou de joelhos e disse Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse Quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Talvez aquele homem tenha pensado em contar a sua história para Jesus. Talvez sobre o seu filho, talvez sobre o trabalho Ou talvez contado em tudo que a lepra tirou dele. Tudo que a lepra roubou da vida dele. Mas na hora ele deve ter ficado muito nervoso E a única frase que saiu da boca dele foi Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E há muitos anos ele não falava com uma pessoa sadia. Pela lei, ele era proibido de estar no convívio de outras pessoas. E como sempre, a atitude de Jesus foi surpreendente. Mas o mais surpreendente foi o que ele fez antes da cura. Ele tocou no leproso. Sim, ele colocou as mãos do leproso antes que a cura acontecesse. Ninguém tocava naquele homem. E eu não sei o que significou mais pra ele. A cura pela palavra de Jesus Ou o toque que ele recebeu Quando ele ainda era um leproso. Hoje essa mensagem é pra você talvez Que se sinta sujo demais Pra se apresentar a Deus. Pra falar com Deus. Você acha que os seus pecados, os seus problemas Têm se distanciado muito de Jesus E você está longe dele. Hoje essa mensagem é pra você. E pra dizer que Jesus, ele restaura. Mas antes disso, ele toca. Não importa o seu estado.